Ataíde, e aí meu filho, bom dia, encarando esse trabalho aí, pesado, olha a tampa do poço, foi removida né pai, olha gente o poço, sempre tem água nesse poço, agora a gente vai arranjar uma pessoa para fazer uma limpeza nele né seu Ataíde, o senhor conhece alguém? Ataíde tem, o Ataíde é formado também, limpeza de poço, meu Deus do céu, tudo esse cara sabe fazer, legal, é bom para tomar um banho aí dentro né, não pode, não pode, aqui eles vão reforçar aqui a boca do poço, depois fazer uma tampa com cadeado, nosso sabão vai ficar dentro, já está comprado e a água vai ser levada daqui para a caixa d'água lá em cima, Acabou também o problema de água, eles tinham muito problema com a água Com a água né, é verdade, aqui era para nós, para nós, quando trabalhar deu um pouquinho de dificuldade também Eu acredito A nossa bomba foi aqui, o irmão Ataíde, quase queima a nossa bomba Eita meu Deus do céu Na verdade a água deles né, ela vinha lá de casa né, eu tinha um cano enterrado que eu tirei, eu passava lá de casa, mas como a água era muito fraca As vezes não subia né Só ficava na vasilha, não dava para outra coisa, as vezes ela tinha que carregar lá para o banheiro, carregar na outra vasilha Aí eu tentei já pedir água para cá, para a encanação, para vários moradores né, estou lutando ainda, ver se eu consigo São uns, acho que uns oito moradores que não tem água da rua né Agora tem porque a gente quer puxar de longe, mas nós quer puxar a encanação principal, vamos conseguir Vamos conseguir Vamos conseguir, para a encanação principal nós conseguimos Pronto, perfeito Pessoal, vou entregar esse presente aqui também para o seu Dinho Mandar um abraço para a nossa servidora Célia de São Paulo Olha aí, ela mandou esse pacote aqui para o senhor, tá bom? Que Deus abençoe muito a vida dela, de todo mundo que acompanha o nosso trabalho É bom ganhar presente né Fim? Não sabe como E esse veio de longe, lá de São Paulo Um abraço para a galera de São Paulo que acompanha o nosso trabalho e está sempre junto com a gente Pode abrir seu Dinho, que o povo quer ver o senhor abrir meu presente É né É Ai não acredito não, que coisa boa Deixa eu segurar aqui a embalagem Isso Rapaz do céu Aqui no Pará é quente, mas de noite e de madrugada faz um frio Lá onde o bairro onde a gente mora é muito frio Muito frio A noite é Isso aí é uma coberta né É Bem fofinha Um edredom Olha aí, meu Deus do céu Dormir enroladinho Obrigado Obrigado Célia Que Deus abençoe, que te guarde e proteja Que multiplique né Que as bênçãos do senhor alcance a tua vida Amém Obrigado seu Dinho Tamo junto, valeu